Olá Brasil, eu me chamo Liliana Freitas, tenho 20 anos, estou no Instituto Politécnico de Coimbra e faço solicitadoria de administração. O meu nome é Matheus, estudo aqui no Instituto Politécnico de Coimbra. Eu escolhi Coimbra e Portugal, consequentemente, por três principais motivos. Primeiro, pela segurança, que é muito mais seguro do que o Brasil. Segundo, porque é um custo-benefício muito bom. Aqui em Portugal, em geral, e principalmente em Coimbra, você tem um custo de vida muito menor do que no Brasil. Isso considerando as metrópoles do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo, que são extremamente caras. E, em terceiro lugar, eu escolhi porque tem uma proximidade da língua, que é o português, que facilita muito essa conexão. Você se sente mais confortável em estar aqui porque a língua te aproxima das outras pessoas. Eu estava vendo os cursos aqui e queria algo na área de administração. E acabei por escolher solicitadoria e administração. É um excelente politécnico. Eu fui bem recebido aqui. Logo na primeira semana, eu entrei em contato com a área de relações internacionais. E eu tive uma boa recepção. Isso você não terá problema em ter esse contato com a universidade. Segurança. Eu ando aqui à vontade. No começo, andar na rua, eu ainda ficava com receio, olhava para trás, com medo, escondia o telemóvel, não me sentia à vontade nos cafés para colocar o telemóvel em cima, bolsa e tudo. Mas agora eu já ando aqui tranquilamente, não me importo. Em Coimbra, eu achei uma cidade muito tranquila. Apesar de um terço da população ser universitária, é uma cidade que tem muitas festas. Você pode curtir muito bem as festas. Em Coimbra, a vida acadêmica está muito ligada à tradição. Nós usamos trajes. Eu achei que eles são mais tradicionais do que no Brasil. Vocês podem ver na rua, principalmente no festival, que é a Queima das Fitas, que é uma semana mais importante em Coimbra, no qual eles comemoram os formandos e os calouros. E é uma semana de eventos, uma semana de festa. E tem vários eventos que são extremamente tradicionais, como, por exemplo, o cortejo, que é um desfile de todas as escolas. É uma semana inteira destinada aos estudantes, e um cortejo muito lindo, os carros. Mas é só vindo para cá mesmo para conhecer melhor e viver esse momento.